Olá alunos, sou Juliana Canjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é porcentagem, continuação da aula anterior. Então, vem comigo. Olha aí. E aí, você ainda lembra deste símbolo aqui? Olha. Que símbolo é este? Porcentagem. Olha aí. Vamos ver outros exemplos como utilizar este símbolo. Vamos lá. A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. N está para 100 ou N sobre 100. N é o valor. Olha aqui. Vamos agora ver como se a gente estivesse fazendo o download de um arquivo de mídia, uma música, um áudio, um podcast. Olha aqui. Se o carregamento desse download tiver 100%, corresponde a todo o arquivo, todo o documento. Então, como representar? Ficaria 100 por 100. Todo o documento. Todo o documento. Ok? 100 por cento. 100 por cento. Agora, se você carregou apenas a metade do arquivo, então, a metade do arquivo, 50%. Vamos representar 50 por cento. E agora, 10 por cento. A décima parte dentro de 100. Então, 10 por cento. E agora, 60 por cento. Entre 100 partes, você carregou 60. Então, 100 por cento. Ok? Deu para entender aí? Vamos lá. Vamos ver agora outra situação. Agora, com valores, com dinheiro. 25 reais representa quantos por cento de 100 reais? Para isso, nós vamos utilizar agora um método chamado regra de trecho. Para facilitar, vou colocar aqui uma tabelinha onde você vai colocar o valor em dinheiro real e aqui a porcentagem. Lembrando que 100 reais vai corresponder a 100 por cento, o que é o meu valor total. E agora, eu quero descobrir quantos 25 reais serão quantos por cento. Então, 25 reais ficarão quanto? Como eu não sei, eu vou colocar a letra X para representar esta porcentagem desconhecida. Como é uma regra de três, nós vamos multiplicar agora meios por extremos. Começando logo pelo lado do X. Então, 100 vezes X e depois 25 vezes 100. Ficará assim. X é igual a 25 vezes 100 dividido por 100. Olha, você pode cortar esse zero aí. Dois zeros que estão em cima, dois zeros que estão em cima. Vai ficar apenas 25. 25, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o X, que na verdade é a porcentagem. Então, é 25 por cento. Ou seja, 25 reais corresponde a 25 por cento de 100 reais. Ok? Vamos praticar um pouco? Vamos ver aqui outro exemplo. 40 reais representa quanto por cento de 200 reais? Olha a notinha de 200. Olha aí. Mesmo método, regra de três. Vou colocar o real e a porcentagem do meu lado. Ok? Então, 200 reais agora corresponde a 100 por cento, porque é meu valor total. E agora, duas notinhas de 20, 40 reais, correspondem a quantos por cento? Vamos lá. Mesmo jeito. 200 vezes X e 40 vezes 100. Então, X é igual a 40 vezes 100, dividido por 200. Pode cortar o zero. Dois em cima, dois embaixo, ficará 40 dividido por 2. X é igual a 20%. Isso quer dizer que 40 reais corresponde a 20% de 200. Ok? Vamos ver outra situação. Em uma sala de aula, há 40 estudantes, dos quais 40% são meninas. Então, quantas meninas tem na sala? Vamos organizar a tabelinha. Vamos lá. Essa tabelinha agora será de estudantes e após setar. Quantos estudantes temos? 40. 40 corresponde, que é o meu valor total, corresponde a 100%. Então, 40% são meninas. Quantas meninas serão? Não sei. Então, vou colocar X. Então, agora, a regra de 3. Multiplica o lado do X primeiro. X vezes 100. 40 vezes 40. Olha aí como ficará. X é igual a 40 vezes 40, dividido por 100. Pode cortar a 0, sim. A mesma quantidade que isso tem em cima, tem embaixo. Então, ficará apenas 4 vezes 4, que é igual a 16. 16 o quê, neste caso? Concento? Estudantes? Não. Lembre-se que a pergunta está perguntando que 40% corresponde a quantas meninas? Então, serão 16 meninas, que correspondem a 40%. Ok? Vamos ver aqui. Vamos falar agora da tecnologia 5G. Você já ouviu falar nessa tecnologia? É uma internet móvel que vai revolucionar, porque você será mais rápido para baixar e subir arquivos, fazer downloads, muito mais rápido. A velocidade, a capacidade de usuários aumentarão. Então, vamos aprender um pouco sobre essa tecnologia 5G. Olha aí. O que é a tecnologia 5G? A tecnologia 5G é justamente a próxima geração de conexão de internet móvel que oferece velocidades para baixar e enviar arquivos muito mais rápidos. E através de uma maior utilização do aspecto de rádio, a tecnologia permite muito mais dispositivos que acessem a internet móvel ao mesmo tempo. Muito mais rápido, muito mais velocidade, muito mais usuário. É uma tecnologia que vai revolucionar e já tem no mundo e já está chegando aqui no Brasil. Agora, vamos ver a situação. 3G representa quantos por cento de 5G? Você que tem aqueles dados móveis 3G, vamos ver aqui. Tecnologia G, a cabelinha e a porcentagem. 5G corresponde a 100% e a 3G será quantos por cento de 5? Como não sei, precisarei o número X ou X, a letra X, para representar o valor desconhecido. Vai multiplicar 100 primeiro pelos extremos, primeiro lado do X, 5 vezes X e 3 vezes 100. Então, ficará assim. X é igual a 3 vezes 100 dividido por 5. 3 vezes 100, 300 dividido por 5 é igual a 60%. O que isso quer dizer? Significa que a internet 3G é 60% mais lenta do que a tecnologia 5G. Ou seja, a tecnologia 5G será 40% mais rápida, mais relógica, com a capacidade maior de usuários acessando ao mesmo tempo. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco esta aula. Com certeza nós nos vamos encontrar mais vezes. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais.